Fala aí galera, mais um vídeo aqui no canal Jogabriel, eu vou ensinar mais um bug para vocês, só que no shopping que eu disse né Vamos lá né, vocês já devem saber todos os passos, vamos lá, primeiro passo, deixa em primeira pessoa, que a tela chega Agacha, tira da tela e dá o zoom bem rápido Eita, deu rápido, tente até conseguir, se eu morrer tudo bem Calma Ai, não consigo Vamos ver Epa, deu certo Não, gente, isso vai demorar um pouquinho, mas eu não quero cortar o vídeo Achei que eu consegui Eba, pedi para a alisada Vamos lá, consiga Vamos lá gente Quantos? Vai, 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 eita, finalmente, consegui, 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 calma aí, consegui, consegui, consegui Ela quase me matou, ainda bem que entregaram a grama para ela, consegui, finalmente consegui o bug Agora, agora eu duvido, 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 eu vou me pegar, então gente, esse foi o Budi, espero que você tenha gostado, se gostou deixa o like, inscreve no canal e ative o sininho Epa, João, não somos, entendido Se você estender alguma coisa que ela escreveu, por favor, comentem Ai, tem mais um Budi, esse Budi você pode fazer em qualquer lugar, tá, você pode até fazer na casa, tá gente Vamos lá, tá trabalhando um pouquinho, né, mas isso não importa, o que importa é que Não, deu certo, então esse foi o vídeo e tchau, né